Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Então pessoal, cá estou eu com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo muito especial. Hoje trago-vos aqui um vídeo muito especial, porque hoje eu trago finalmente, depois de vários pedidos de vocês, hoje eu vou gravar aqui um vídeo sobre o meu Bullet Journal, é verdade, eu vou gravar aqui o meu primeiro vídeo sobre o Bullet Journal, vou falar-vos um pouco sobre ele e dar-vos assim algumas ideias, tá? Como vocês viram no título. Bom, quero só informar que se fores novo aqui no canal, quer dizer que és muito bem-vindo, tá? O meu nome é Jara Martins, tenho 15 anos. Se gostas de vídeos assim deste tipo, papelaria, Bullet Journal, Oshie Tapes, não se esqueças de deixar já o teu like, tá? Para saber que tu gostas deste tipo de vídeos e para trazer mais vídeos como este. E não se esqueças também de inscrever, tá? Para nós chegarmos logo, logo, logo aos 9 mil exauritos. Está quase, está quase, está quase, faltam mais ou menos 20 exauritos, se não me engano. Talvez quando a postar este vídeo já chegámos, talvez sim, talvez não. Estamos quase a chegar, portanto não se esqueças de inscrever para fazeres parte da nossa família de exauritos, tá? Bom, então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos, vou dar-vos algumas ideias, assim, algumas inspirações para o Bullet Journal, tanto para pessoas que querem começar a fazê-lo agora, não é? Neste início do ano 2019, ou mesmo para pessoas, não é? Exauritos que já têm um Bullet Journal e estão com falta de algumas ideias, não sabem o que pôr, que páginas criar. Eu vou trazer-vos aqui algumas ideias, assim, mostrar-vos um pouco do que é que eu faço, do que é que eu gosto. Não liguem esta zona aqui, por favor. Vou mostrar-vos alguns dos tipos de páginas que eu gosto de pôr no meu Bullet Journal. Assim, começando por dizer, não é? Se não sabes o que é um Bullet Journal, um Bullet Journal... Eu gosto de dizer que um Bullet Journal é uma junção, uma fusão de um diário com uma agenda. Mas assim, um Bullet Journal não tem uma definição fixa, sabes? Por exemplo, o meu Bullet Journal é um pouco diferente, o que eu faço no meu Bullet Journal é um pouco diferente do que o comum, porque eu gosto de usar mais para a parte do diário, gosto muito de fazer páginas sobre o meu dia-a-dia, utilizar fotos, utilizar talões, bilhetes, alguma coisa. Ou seja, o meu Bullet Journal é mais virado para um diário, não tanto para a parte de agenda, porque a agenda eu uso mais na escola, não é? Mas assim, a piada do Bullet Journal, não é? Deste tipo, assim, de caderno, é ser o mais personalizado possível, não é? E nós fazermos aquilo que realmente gostamos. E assim, pessoal, eu vou dar-vos aqui algumas ideias, mostrar-vos algumas páginas que eu gosto de fazer, mostrar-vos algumas páginas, para dar-vos alguma inspiração. E agora eu vou falar, assim, mais ou menos sobre os materiais que eu uso no meu Bullet Journal. Não é nada assim muito complicado, nem é preciso nada assim muito complicado. Em primeiro lugar, nós precisamos de um caderninho, não é? Neste caso, eu tenho este aqui, que sim, também é muito diferente do normal, assim. O típico Bullet Journal são aqueles cadernos de abrir, não é? De assim, a cinco, se eu não me engano. Com as páginas brancas ou pontilhadas. Acho que é pontilhadas que se diz, não sei. Eu já tinha falado no outro vídeo sobre isto, por acaso, agora não lembro qual é o vídeo, mas já tinha falado, sim. Acho que foi um vídeo de comprinhas, eu vou deixar aqui nos caras, se eu encontrar. O meu Bullet Journal é, assim, este modelo muito diferente, porque eu queria ter uma coisa, assim, diferente, sabem? Que é uma pegasse, que eu gostasse. E quando eu vi este bloco lá na Aleop, foi comprado na Aleop, sim. Havia com vários desenhos e tudo, mas eu até gostei mais deste estilo, assim, azul e dourado. Quando eu vi, eu senti logo apaixonada por ele, vai ser este o meu Bullet Journal. Ele tem, assim, as folhas pontilhadas, não é? Porque dá sempre mais jeito para fazer os títulos ou mesmo para apontar as coisas. E, assim, escolhem o que vocês quiserem. Desde que seja ao vosso gosto e que tenha páginas, não é? Dá para fazer um Bullet Journal perfeitamente. Depois, outros materiais que eu uso. Eu uso muito coisas que eu apoio no meu dia-a-dia. Percebem como eu tinha dito? Eu gosto muito de tirar fotografias do meu telemóvel, não é? E depois imprimi-las e colá-las em páginas. Por exemplo, um dia importante que me marcou. Eu gosto muito de fazer isso no Bullet Journal. E depois, eu uso também para decorar e para fazer os vários tipos de letras. Uso sempre canetas da Cetável, sim. Canetas da Cetável, sim. Elas são perfeitas para tudo, não é? Tanto para a parte de estudos como para a parte de decoração. Então, não tem que ser necessariamente a marca Cetável, não é? Mas desse tipo, assim. Eu uso muito, muito, muito no meu Bullet Journal. E outra coisa que não pode faltar, não pode faltar. Eu não tenho uma página no meu Bullet Journal sem washi tapes. Ai, talvez eu tenha um pouco, seja um pouco viciada em washi tapes, talvez. Mas assim, Zauritos, eu adoro muito, muito, muito. São ótimas para colar fotografias, para colar bilhetes, mesmo para decorar. Para fazer uma página inteira e decorar com washi tapes. Eu adoro muito. E Bullet Journal sem washi tapes, para mim, pelo menos, não dá. E assim, há em várias lojas. Não tem necessariamente a marca washi tape, não é? Por acaso, eu não tenho nenhuma da marca mesmo. As minhas são todas de marca branca. Por isso, Zauritos, outra coisa que eu uso sempre, sempre, sempre no meu Bullet Journal são washi tapes. Tenho várias diferentes e ficam sempre lindas. Bom, e como eu já tinha dito aqui, eu gosto muito de colar também tudo o que é bilhetes. Sempre que eu vou, assim, a algum sítio importante que dão um talão da compra. Sempre que eu compro alguma coisa especial. Quando eu vou a alguma viagem. Por exemplo, eu tenho aqui os bilhetes do Elétrico, de quando eu fui ao Porto. Eu também adoro muito, muito, muito. Eu também tenho o primeiro bilhete de autocarro, quando eu entrei no décimo ano, não é? No início do ano letivo. Tenho o primeiro bilhete de autocarro, da primeira vez que eu entrei no autocarro. E é isso que torna o Bullet Journal mais especial, percebem? Criar uma espécie de álbum na nossa vida. É isso que eu quero, essa ideia que eu quero fazer assim com o meu Bullet Journal. Se vocês quiserem, depois, num vídeo mais para a frente, quando ele estiver mais completo. Porque ele agora ainda está muito, assim, soft, não é? Apesar de eu já ter há uns quantos meses. Eu também não faço todos os dias. Eu faço mais ou menos uma vez por semana, assim. Mas, se vocês quiserem, posso gravar um tour pelo meu Bullet Journal. Mostrar, assim, várias coisas importantes que eu tenho nele. São estes materiais. Ah, outra coisa que eu também uso muito. Que, aliás, não usava muito no meu Bullet Journal. Mas eu comprei uma. Então, eu estive a experimentá-la. Vocês vão ver já a seguir algumas coisas que eu fiz com ela. Foi esta brush pen aqui da Tomba. Então, olhem, a Tomba é uma das melhores marcas para brush pens. Então, eu comprei. Eu costumava usar brush pens só para resumos da escola. Mas, agora, eu comecei a usar também no Bullet Journal. Outra coisa importante é que, quando for escolher um caderno, tentei escolher um caderno ou bloco que tenha as folhas grossas. Percebem? Pelo menos, para mim, que eu adoro fazer desenhos. E as canetas da sua tábua, principalmente, tem folhas finas. Elas passam para o outro lado. E, como eu gosto de aproveitar e fazer sempre os dois lados da folha, tentei encontrar um que tenha as folhas, assim, mais ou menos grossas. Está aí, Zauritos? E, assim, são, basicamente, estes os materiais que eu uso para fazer. Vocês veem que não é nada, assim, muito complicado. Depois, vocês podem arranjar mais coisas. Ou podem, mesmo, até fazer com menos coisas. Mas, é isso, Zauritos. Agora, eu vou deixar-vos aí algumas ideias, algumas páginas que eu estive a fazer hoje no meu Bullet Journal. E, é isso. Vamos lá. E, é isso. 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 Então pessoal, foi este o meu vídeo Espero mesmo muito que vocês tenham gostado Um vídeozinho curtinho só para dar-lhes algumas ideias De inspiração para o Ballet Journal Para compartilhar um pouco convosco O que é que eu faço no meu Ballet Journal Espero que tenham gostado, se gostaram deixe o vosso gostei Que eu depois trago mais vídeos Assim deste tema, eu agora quero entrar mais Num tema de papelaria Fazer várias pen testes, study vlogs Não se esqueçam de seguir no meu studygram Eu tenho um studygram Porque lá nós batemos muita coisa Sobre Ballet Journal Eu mostro as minhas watch tapes que vou comprando Alguns materiais escolares, faço alguns pen testes por lá Sigam-me também no meu instagram normal E comentem em baixo o que é que acharam Um grande beijinho para vocês e tchau E aí E aí Tchau.